A gente está recebendo aqui dois convidados muito especiais, que é a Nina, queria chamar a Nina aqui, a sentar. A Nina, ela é atleta de futebol. Nina, que prazer te receber aqui. Pode sentar, fica à vontade. Tem uma aguinha aqui também. E eu vou chamar o Filipe Sampaio. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela vida do Filipe. São irmãos, estão caminhando com a gente aqui. Pode sentar ali, meu amigo. Não, não. Fica aqui. Fica aí, fica aí. Que aí vocês estão todo mundo vendo. O Filipe está caminhando com a gente, a Nina também. Eles têm algo em comum. O Filipe joga no Botafogo. A Nina não joga no Botafogo, mas o pai dela trabalha no Botafogo. A Nina está, eu creio que essa porta do Flamengo está abrindo para a vida dela. E eles estão aqui para falar um pouco do que Deus fez na vida deles. Amém? Então a gente vai começar aqui. Quem está feliz aí nessa noite? Será que eles estão preparados, gente? Estão, né? Jogador não pipoca. Jogador. E vou começar com as damas. Está com o som aí? Liberou aqui para a Nina? Vê aí, Andrezinho. Tenta embaixo, Nina. Foi, foi. Foi. Amém? Então, hoje é uma resenha. Uma resenha de Deus. Resenha é bom, gente. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês... Você está comigo? A voz da experiência. Tem que escutar aqui. Eu queria perguntar para vocês, assim, o que o esporte representa para vocês? No caso, nessa noite é o futebol. Qual o significado do futebol para vocês? Boa noite a todos. Primeiramente, para falar de Jesus e subir, que é uma responsabilidade muito grande. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Eu queria agradecer pela vida de vocês, pela presença. Que antes de começar qualquer coisa, que a gente agradeça a Deus, agradeça esse ano de 2023. Ok? Querido Pai, ó Senhor, eu estou nessa noite te apresentando, meu Pai. Todas essas vidas que estamos aqui, ó meu Pai. Todos esses sonhos, esses desejos, ó meu Pai. Obrigado pela vinda deles, ó meu Pai. Porque o Senhor tem algo para falar no coração deles, ó meu Pai. Que começamos esse ano, ó meu Pai, com o pé direito, ó Jesus. Te adorando e te agradecemos por tudo, ó meu Pai. Eu te agradeço por toda a vida, ó meu Pai. Toque no coração de todos que estão aqui. Amém. Em nome de Jesus, amém. E aí, gente? E aí, Nina? O que o futebol representa para você? Ah, o futebol, assim, é mágico, né? Viver. E isso é um lugar onde eu me sinto livre, é onde eu consigo expressar muitos dos meus sentimentos, né? Através do futebol. E é mágico, eu me sinto bem, me sinto livre, é onde eu consigo expressar as minhas realizações, enfim. Você, Sampaio. Pô, hoje eu chego à conclusão que o futebol, para mim, é cumprimento de propósito. Porque, se eu for contar todas as minhas histórias até eu chegar aqui, teve o dedo de Deus em tudo. Então, hoje eu vivo do futebol, minha família vive do futebol e eu vivo para cumprir um propósito de Jesus aqui, caminhando. E como é que iniciou a carreira de vocês, assim? Como é que iniciou esse contato? Como é que esse sonho surgiu de vocês serem atletas de alto nível? O meu foi meio engraçado, assim, porque a minha mãe sempre me tentou botar no balé, nessas canções, assim, mas nunca combinou comigo. Mas ela tentou, se esforçou. Mas, na escola onde eu estudava, o meu irmão jogava bola e eu fazia balé. Aí, antes de terminar o balé, ela já saía correndo para o campo de futebol, me sujava todas, a roupinha rosa ficava toda suja. E aí, chegou uma hora que ela desistiu. Aí, cansou, aí me botou nas escolinhas de futebol, né? Aí, eu passei pela escola do Barcelona. Depois, eu fui para o PSG, onde eu aprendi muito e participei de vários campeonatos internacionais, nacionais. E aí, chegou a minha primeira peneira, fui para o Fluminense, onde eu vivi quatro anos da minha carreira lá, onde eu passei por experiências incríveis. Fui campeã brasileira, campeã carioca também. E aí, agora, o novo clube, vamos vivendo aí. Pô, Léo, acho que o futebol nasceu em mim natural, né? Meu pai não sabe nem chutar uma bola. Minha família não vem do futebol. Eu, como todos os meninos de comunidade que moram em favela, a gente já cresce jogando bola, a gente tinha poucos brinquedos. Hoje, até brinquei com a minha esposa, eu falo, pô, o Júlio Davi já tem tudo, brinca de tudo. E, naquela época, o futebol acaba despertando, porque você começa a jogar na rua, começa a brincar com seus amigos. E foi algo muito natural, né? Meus pais e minha mãe tinham que trabalhar, então, eu criei esse desejo da rua, de soltar pipa, jogar bola. E o futebol, na minha vida, começou através de um projeto social. É um projeto que eles tiravam as crianças da rua e, através daquilo, começou a haver a diferença em mim, né? Era um projeto que tinha mais para salvar vidas do que para ser um jogador, né? Porque a gente que cresce numa periferia, numa comunidade, o índice da gente ter um insucesso é muito grande. Eu lembro que minha mãe chegava do serviço e sempre falava, pô, a vizinha está sempre falando que você está se misturando com as pessoas erradas, que você faz aquilo. Mas o futebol salvou minha vida desde pequeno, né? E, a partir dali, eu fui observado pelo molheiro de São Paulo, na comunidade que eu morava. Ele tinha trajeto até a casa dele e, um dia, me convidou para fazer um teste no São Paulo. E, a partir dali, com três dias, eu fui aprovado no teste de São Paulo. Pô, minha vida mudou. Eu morava numa favela, de repente, fui morar no CT de Cotia. Eu até falava para o representante, pô, não consigo acompanhar os estudos deles. Ele estudava em escola particular. Eu falei, eu não consigo. Deixa eu voltar para a Coab. Porque, naquela época, o São Paulo, se você repetir, era reprovado. E, depois do São Paulo, fui para o Santos. Depois do Santos, fui para o Paulista de um dia aí. Fiquei nove anos fora e, hoje, estou de volta aqui. Então, o futebol começou através de um projeto de salvar vidas. E, hoje, eu sou o proprietário desse projeto, com 80 crianças. E meu pai é o que toma conta. A gente sabe que, no futebol, existem muitas facilidades. E tem muitos atletas que, às vezes, não chegam num nível mais alto, porque eles acabam se corrompendo com coisas que não é para um atleta fazer. E, em relação à tentação, como é que vocês lidaram com isso? Se vocês sucumbiram? Claro que, hoje, vocês estão em Jesus. Mas, como é que foi lidar com essas dificuldades que o futebol oferece para a gente, que é cristão? Ah, assim, eu vim de um berço cristão. Então, eu sempre tive a base, assim, que Jesus é a vida. Então, eu sempre tive isso muito claro. Mas, claro, que na escola, até no próprio clube, a gente vive outra realidade. Então, eu tive que sempre expor a minha visão, a minha crença, obviamente. E, como a gente é atleta, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, muitos momentos, muitas festas com nossos amigos. Então, eu acho que até o futebol me ajudou a passar por essas tentações, porque, às vezes, eu não tinha tempo de sair com os meus amigos, porque eu tinha treino ou tinha jogo no dia seguinte. Então, eu acredito que essas tentações não foram um problema para mim, porque eu sempre tive muito claro o que era certo e errado. E é entender mesmo que isso é um processo para o jogador. Você precisa abrir mão de coisas para você realizar o seu sonho, o seu futuro. Pô, Léo, eu já vivi o caminho inverso, né? Eu vivo essa... Todo mundo que é ser humano vive a tentação diária, né? Mas, hoje, maior é o que habita em mim do que não habita. Então, eu fui um menino normal, não era um berço cristão. Eu tinha alguns problemas dentro da minha casa e eu aprendi a ver dali, desde pequeno. Mas, a gente carrega algo genético também, eu acredito, né? Então, eu, como todos os garotos jovens, saía, também bebia, também perdi tempo por esse caminho afora. E eu tive que ter sido chamado a atenção por Deus de verdade, né? Porque eu acredito que todo mundo conhece Jesus, mas o caminhar com Jesus hoje é diferente. Então, essa tentação... Eu vou te falar, o vestiário brasileiro é muito mais difícil que o europeu. pra você conseguir se expressar, pra você conseguir se posicionar. Mas eu acho que caminhar com Jesus é leve e, no decorrer das coisas, vão acontecendo natural. Mas, de tudo isso, o que mais desbloqueou na minha vida foi ter a minha esposa, foi eu ter casado, foi eu ter sido fiel e ela ter apostado em mim. Eu acho que isso foi a base de eu ter chegado até hoje. A minha família e minha esposa. Se não, poderia estar pelo caminho como os outros também. A gente sabe das dificuldades também, que, não dizendo na área espiritual, mas, às vezes, é a condição, às vezes, é a oportunidade, às vezes, é o não. Assim, desistir em algum momento passou pela cabeça de vocês? Não. Acho que desistir nunca foi uma opção, porque... Você é forte, hein? Desistir nunca foi uma opção. Porque eu acho que tenho o propósito de Deus na minha vida. E, então, eu vou permanecer, eu vou continuar. E, assim, sempre teve as dificuldades. Então, a gente tem que ter muito certo na nossa cabeça o que a gente quer. E permanecer. Acho que a palavra é permanecer. E ter fé que Deus tem um propósito, Deus vai cuidar, Deus vai curar. E amém. É isso. Léo, não vem aquela palavra desistir, né? Mas é difícil hoje. Eu acho que tentaram me fazer parar, né? Sim. Eu passei por muitos momentos difíceis, mas eu, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma lesão rara no quadril. Ninguém descobria. Eu andei de muleta há seis meses. Eu fiz quatro marcações de cirurgia e, na hora, nunca fui. E eu lembro até hoje, eu estava até falando com o meu pai esses dias, eu fui numa consulta médica, eu lembro o nome dele até hoje, Renê Abdala. Ele falou assim para mim... São pai, o São Paulo quer que eu te opere, né? Mas eu só vou te falar uma coisa. Se eu te operar, eu te garanto que você não volta mais a jogar bola. Você vai ser uma pessoa, mas você não vai jogar bola. Aí eu falei assim para ele, mas como assim não vou jogar bola? Ele falou, não, essa doença, essa lesão que você tem é muito rara. Eu nunca vi isso. E depois daquilo, eu liguei para o meu pai. Eu lembro até hoje, meu pai está aí. Eu falei, ô pai... Pô, eu lembro até hoje. Eu falei, ô pai, eu ganho 350 reais hoje, eu ajudo em casa. E, pô, se eu parar de jogar bola, o que eu vou fazer? E depois daquilo, três meses depois, não tinha solução. Até que eu entrei em uma máquina que usa para quebrar pedra nos zins. E essa máquina que quebrava pedra nos zins, quebrou, quebrou a parte do quadril que eu tinha. Porque tinha um osso que calcificou errado. E quando ela quebrou, o osso grudou junto de novo. E depois de duas semanas, o osso foi calcificado. Três semanas depois, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Eu fui o melhor zagueiro sub-17 e fui transferido para o Santos. Assim, você citou algo difícil que você passou. Mas vocês conseguem lembrar qual foi a maior adversidade que vocês enfrentaram? A minha foi quando eu estava no Brasileiro. Onde eu acredito que estava sendo a minha melhor fase. E eu tive o rompimento do meu ligamento cruzado. Do joelho direito. Foi um momento muito difícil para mim. Mas, graças a Deus, eu sei que Jesus teve um propósito na minha vida. Onde me deixou forte. E passar por isso me fez uma jogadora mais forte hoje. Estando aqui. Passando por esse processo. Eu tive a ajuda dos meus amigos, da minha célula, da minha líder, Mário Machado. De Jesus, né? Obviamente, eu não seria nada sem ele. Foi um momento onde eu me senti mais vulnerável. Com mais dúvidas na minha cabeça. Mas, graças a Deus, foi um momento também onde eu recebi a proposta de um clube grande. E isso ninguém dá para entender, né? Uma jogadora machucada. Presão de uma cirurgia. E recebe uma proposta de um grande clube. Então, se não foi cuidado de Deus, eu não sei o que foi. Eu acredito que eu tenho um propósito muito maior ainda a viver. E isso foi só uma parte da minha vida. Eu já venci, já estou recuperada. E acredito que 2023 vai ser o meu ano. Como o pastor José falou, é um ano de coragem. É um ano de força. E eu estou disposta a viver. Isso. Léo, passei diversas dificuldades. Mas eu acho que uma, como toda atleta jovem, a gente sempre almeja jogar a Taça São Paulo, né? Eu acho que é o nosso ápice ali da base, de chegar no profissional. Hoje tem equipe sub-23, B, que te dá essa possibilidade de chegar nessa transição. Só que naquela época não tinha, era só a Taça São Paulo. Então, eu era titular da minha equipe. Eu era um dos capitães. Faltando três dias para começar a Taça São Paulo, eu quebrei o braço. Eu levei um carrinho por trás e quebrei o punho. Para mim, ali, o mundo acabou. Eu falei, pô, agora perdi a chance de subir profissional, perdi tudo. Eu acho que, para mim, foi um momento muito difícil, que era um momento de transições. É um momento de sonho. E, resumindo, o meu time foi campeão. Os 11 subiu e eu não subi para o profissional. Eu renovei o contrato. E, naquela mesma oportunidade, eles falaram, olha, agora não tem como você fazer parte do elenco. Só... É um anjo, gente. Ele falou, agora eu quebrei o braço. Então, os 11 subiram o profissional e eu voltei para treinar com a equipe sub-20. E, naquela época, me apareceu uma oportunidade do Paulista Jundiaí. Era o último colocado. E aí, eu falei assim... Falei assim, eu aceito. Era o Oswaldo de Oliveira. Eu falei, Oswaldo, eu aceito. Aí, nessa transição, eu fui emprestado para o Paulista. O Paulista já estava rebaixado para a Série A2. Tinha quatro jogos só do campeonato. Eu joguei dois, fui um expulso. E, num desse jogo que eu fui expulso, tinha um olheiro em Portugal que estava lá. E me convidou para fazer um teste em Portugal. E... Aí, depois de duas semanas, foi até uma história engraçada. O Santos falou, não, não, você pode ir, Sampaio. Pode ir, pode ir, pode ir. Era um teste. Eu lembro que o meu empresário, na época, me deu 350 reais. Eu falei, nossa! Fui trocar, deu 60 euros. Aí, nessa semana de teste, com quatro dias, eu fui aprovado, Léo. Com duas semanas, eu estava estreando contra o Benfica, com 18 anos, com 25 mil pessoas. Então, na minha vida, sempre foi o inverso, sabe? Na minha maior dificuldade, Deus me sustentou e me jogou lá em cima. E essa foi uma das dificuldades que me fez grande. Glória a Deus! A gente sabe que a família tem uma importância muito grande, né? E o que representa para vocês o apoio da família, na vida de vocês? Ah, minha família é meu tudo, assim. É minha mãe, meu pai, meu irmão. E eles sempre me apoiaram muito, porque... Principalmente o meu pai, né? Da área, entende? Às vezes, um pouco chatinho, mas é necessário, porque eu sei que eu tenho que ir fazer por onde para chegar onde eu quero. Almejar os meus sonhos, né? Meus objetivos. Então, ele sempre está ali em cima. Inclusive, beijo, pai. Boa copinha. Te amo. E... Mas, assim, o apoio deles é tudo para mim. É onde eu me sinto confortável, onde eu tenho um refúgio, onde eu pergunto, onde eu sou abraçada, onde eu sou amada. Então, sem eles, eu não chegarei em lugar nenhum. Graças a Deus, eu tenho eles comigo. Pô, Léo, minha família é o alicerce de tudo, né? Minha mãe veio do Piauí, eram aquelas pessoas jovens. Eu lembro que... O que ela tinha de trabalho, de honestidade, assim que fala, a gente morava num cômodo com o banheiro para fora, né? Imagina, de vez em quando, dava dor de barriga de madrugada, tinha que sair ou fazer xixi para fora do banheiro. E eu via na minha mãe aquela vontade de vencer. Minha mãe era vendedora, saía 8 horas da manhã, chegava 9 da noite para querer dar o alimento, para querer dar o sustento e o trabalho para a gente. E depois o meu pai, em questão de horário, comprometimento, ele me acordava duas horas antes do... Tipo, do jogo. Nossa, tem que ir, tem que ser primeiro, tem que chegar primeiro, tem que ser tudo primeiro. E depois a minha esposa, né? Eu acho que hoje... Hoje eu sou completo na família em si. Mas meu pai, em outros aspectos, já me atrapalhava quando ia assistir os jogos, porque eu queria fazer as coisas que não era acostumado a fazer para impressionar ele, para estar perto. Então eu falei, ó, pai, a partir de agora não vem mais. Então meu pai assistiu pouco os jogos meus na formação, porque hoje em dia alguns pais atrapalham. Querem opinar o trabalho do treinador, do clube, auto-pressiona seus filhos. E tudo aconteceu na minha vida natural. Claro que meu pai tinha o desejo de ser jogador, mas dentro de casa nunca foi a obrigação. Foi conduzido passo a passo. E um conselho para os pais também, que deixe seus filhos agirem natural e quem dá os passos é Jesus. Se for para ser, isso vai ser. Eu acho que minha família foi o alicerce de tudo e eles não me impressionando para eu ser jogador, acho que foi uma base fundamentada também. Uma pergunta, assim, o que é mais importante para vocês no futebol? O mental, o físico ou o tático? Complicado, mas eu acho que o mental, porque se a gente não tiver uma mente saudável, a gente não consegue alcançar nossos objetivos, chegar no autodesenvolvimento. Então, através da mente, a gente controla o nosso corpo. E se a gente não tiver a mente saudável, o nosso físico não vai ser bem, nossas qualidades vão ser postas em prática. Então, acho que o principal é a mental. É, eu também acredito que a maior parte é o mental. Claro que o físico também, no alto nível, é primordial. Mas a parte mental e espiritual, hoje, o jogador que consegue controlar isso sai na frente bastante, ainda mais no Brasil, que é uma pressão extra. Mas eu acho que o lado espiritual tem que crescer bastante também. A gente, muitas vezes, só pensa e prioriza em ganhar, em ganhar, em ganhar. E na Bíblia nos ensina que nem muitas vezes é ganhar. É perder para saber ganhar. Eu acho que o lado mental tem crescido muito. Eu acho que é a maior porcentagem de um atleta de alto nível hoje. E eu acredito também que é o segredo, porque a Bíblia fala que se a gente renovar a nossa mente, sabe, com as coisas de Deus, é a metanoia, né? É a mente transformada, a mente do reino. Você consegue ter uma visão que normalmente uma pessoa natural não consegue. E a gente anda no sobrenatural, né? A gente não faz o que todo atleta faz, que está aí quebrando tudo, fazendo besteira. A gente tem princípios, a gente tem valores, a gente sabe que a gente precisa descansar, porque o corpo de vocês, dos atletas, é o instrumento de trabalho. Então, se o teu corpo pifar, você não vai conseguir render. E tem todo um tipo de pressão, ainda mais de torcida, dinheiro. Às vezes, a gente lida com alguns atletas, né? Que, às vezes, por eles não terem um mental forte, eles acabam sucumbindo, né? Então, eu acredito que realmente o mental também é muito importante, porque faz fluir tudo, né? Só um adendo aí, acrescentando. E, assim, a gente sabe que no futebol tem muita resenha. Vocês conseguem lembrar de alguma engraçada, assim, que marcou vocês? Ah, tem muitas, né? Muitas viagens, muitas histórias, mas eu acho que é que mais pega, assim, é que onde eu fiz um... Participei de um campeonato em Paris, onde eu viajei com 16 meninas. E, por incrível que pareça, era um quarto para 16 meninas. Então, cultura diferente, porque era menina de todo o Brasil, né? Foi meio que uma seleção montada, assim. Então, era um quarto com 16 meninas, dividindo o mesmo espaço durante muitos dias. Mas, enfim, a resenha, assim, a gente estava... A gente tinha acabado de chegar lá e aí a gente estava lanchando no nosso quarto, a gente estava comendo McDonald's, assim, primeiro dia, né? E... Daqui a pouco começa a tocar um alarme. Pé, 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 pé. E tudo em francês. Ninguém entendia nada. E... Pé, pé. E a gente olhou uma para a cara da outra e pensou, gente, o que está acontecendo? Aí, daqui a pouco, a nossa porta tocou. Aí, a gente abriu. Eram as francesas, porque no hotel ficavam todas as equipes, né? E aí, elas... Tipo, fogo, 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 fogo. Aí, a gente... Oh, como assim? E o banheiro desse quarto não era dentro, era exatamente do lado. E tinha meninas tomando banho. Então, uma foi de short, outra foi de top, outra foi com a toalha enrolada e correndo na escada, né? Então, assim, foi muito engraçado. E as resenhas são as melhores, porque é onde a gente se torna grupo, onde a gente se torna... Onde a gente trabalha o companheirismo, onde a gente conhece as histórias do outro, né? Então, as resenhas são as melhores. Pô, tem uma que... Eu fui transferido para a Rússia, sim. Aí estava eu e um amigo meu, o Léo Jabá. Aí, pô, a gente estava cheio de fome. Eu falava assim para ele, vai, guerreiro, pede alguma coisa para comer. E aí, os russos não gostam de falar inglês, né? E a gente não sabia. Falei, faz mímica, faz, faz. Aí escrevemos no Google, colocou, quero... Apresentamos. E o russos só fazia assim. Eu falei, guerreiro, vamos embora agora, vamos para cima, vamos com fome mesmo. E a viagem era longa, seis horas, e a gente ansioso para vir um lanche do avião, né? Nossa, estou com fome, a barriga roncando, a ansiedade. Guerreiro, na hora que vem o café, era um pão com pepino. O café dos russos era pão com pepino, e um chá de beterraba. Eu olhei para ele, ele fez só assim. Pô, e aí eu falei assim, vamos tirar esse pepino mesmo, vamos. Mas não teve como, guerreiro, não deu para comer o pão com pepino, e tomamos um chá cheio de açúcar, e, pô, na época estava menos dez, um frio e com fome, e foi duro. Aí vocês lembraram daquele versículo de Jesus, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Eu reclamo, guerreiro. Pão com pepino e a gente reclama. É missão, né? E teve fogo lá no hotel, Nina? Não, era, como é que é? Teste, né? Teste. Aí a gente ainda vem junto de top, negócio na cabeça, e a gente olhando uma para a cara da outra, assim, entendendo nada. E, assim, para quem sonha ser um atleta de alto nível, qual o conselho que vocês dariam? Acho que, assim, nunca desisti, né? Eu acredito que Deus botou dons em mim, nele, então acredito que Deus tem um propósito para você. Se você realmente confia, se você realmente quer fazer por onde, porque o nego fala que é fácil ser jogador, ser jogador, é isso, vida fácil. Mas não é assim. A gente abre mão de muitas coisas, como eu já falei, momentos com famílias, momentos com amigos. Então, assim, é... Nunca desistir, ter perseverança, resiliência e o mais todo, né? Ver se é isso ou um propósito de Deus na sua vida, para que você possa alcançar vidas, para o Senhor, acho que esse é o principal. E... Ser feliz no que você está fazendo. Então, nunca desista, continue com os seus sonhos. E é o mais legal, né? Ser feliz, fazendo isso que você ama. Perguntou, sim. Para quem sonha ser um atleta de alto nível, qual conselho vocês dariam? Pô, o primeiro passo é caminhar com Jesus, né? O segundo passo é trabalhar bastante, ter perseverança e acreditar no seu potencial. A gente... Pelo menos na minha época, né? A maioria dos jogadores estavam na seleção da base, que eram os maiores promissores, que estavam em clubes, muitos deles não viraram. E aqueles meninos que estavam desempregados, não tinham oportunidade, hoje são jogadores que estão jogando em alto nível. Então, acreditar no seu potencial, trabalhar muito, e que Deus tenha um plano ideal para cada pessoa. E para quem está desempregado, para quem está desacreditado, para quem foi mandado embora de um clube, Jesus manda avisar que está abrindo uma próxima porta. Glória a Deus. Amém? Aí eu queria que vocês tomassem um pouquinho de mais tempo, porque a gente está com um tempo legal aqui. Como é que foi o início da caminhada com Jesus? O que levou vocês até a salvação? Como eu disse, eu vim de um lar cristão, então, meus pais sempre deixaram muito claro para mim, mostraram a palavra do Senhor, mas eu não pude me basear no que eles viviam ou na experiência de Deus deles. Então, eu fui para a Vida Vitoriosa, onde foi um momento muito incrível para mim, onde eu aprendi muitas coisas. E... Se vocês não forem, por favor, vão, que é muito bom. E, assim, depois do meu batismo, eu entendi realmente o significado de Jesus. Eu me apaixonei por Ele, me apaixonei pela palavra dEle. Eu realmente vivi o secreto com Ele, porque eu não podia basear o secreto da minha mãe, não podia viver naquela mesmice de sempre. Então, eu despertei em mim no meu secreto, onde eu tive a ajuda da minha cela, da minha líder, da Mari do Baixado, da própria base, mas, na época, era ripe, né? Então, acho que a comunhão com eles me ajudou muito, porque, assim, a gente tem que entender que jovens também são crentes, a gente se diverte de uma forma, a gente tem festas, a gente tem churrasco. Então, é seguir nesse caminho, entendeu? A gente também pode ser feliz, a gente também pode curtir, mas, com certeza, com a glória de Deus na nossa vida, entender que Ele é nosso caminho, nossa verdade é a vida. ter isso muito claro na minha vida, que Ele é meu tudo, meu viver, meu conforto, eu acho. Eu acredito que Ele é meu conforto, é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto confortável, é onde eu derramo minhas lágrimas, minhas dúvidas, e Ele sempre, com cuidado, vem e cuida de mim. Então, é isso. Eu sou muito grata por ter Ele na minha vida e pela minha família ter me apresentado isso. Porra, eu conheci Jesus através de uma experiência, foi através da vida do Davi aqui, foi através da vida dele, realmente, que eu pude saber, que eu pude caminhar com Jesus, como está na Bíblia, eu só conhecia Jesus pelo nome, hoje eu conheço Jesus pelo caminhar. Foi algo diferente, porque eu tive que tomar um chacoalho, eu tive que entender que o dinheiro não tinha importância na minha vida, eu tive que estar num hospital 24 horas do dia para saber que eu tinha poucos amigos, eu tinha que ouvir da boca dos médicos que meu filho não ia ter saúde, para eu entender realmente o que é o poder de uma vida saudável, eu tive que estar sozinho, eu tive que, nesse mesmo ano, ter sido rebaixado, eu tive que, nesse mesmo ano, perder tudo para realmente Jesus me coroar há algum tempo. E foi através dessa experiência, foi o que eu te falei, o milagre veio na vida do Davi, mas Jesus usou o milagre dele para me salvar. Minha esposa tinha até um medo, um receio de ficar grávida por isso, porque ela ficou internada, o Davi foi diagnosticado com uma doença no crânio, no coração, o Davi ficou internado, o Davi foi diagnosticado com uma criança, tirossomia 21, que seria mongoloide, aquelas crianças de cama, e para a honra e glória do Senhor, hoje, minha esposa está grávida de segundo filho, o Davi... o Davi tem bastante saúde, o Davi voltou nos médicos, já não tem nada, então cheguei à conclusão que o milagre dele foi para me alcançar e eu despertar para a vida. Muitas vezes, na nossa caminhada, a gente tem que tomar decisões, chega de andar em cima da corda, eu era um desses, que achava que tudo estava bom, eu achava que só vim frequentar o culto já estava bom, e uma outra coisa que mexeu comigo, que eu falo poucos com isso, eu ganhava na época 2 mil euros, eu ofertava e dizimava 200 euros todo mês, e Jesus me honrou 100 vezes mais, e quando eu fui ganhar 6 vezes mais, eu não fui fiel, sabe o que aconteceu? Eu voltei lá para baixo de novo, então, que a gente possa ser fiel em tudo, que a mesma coisa que ele deu, Deus dá e ele tira, e a outra coisa, a gente quando quer mostrar que está bem, eu quando ganhava pouco, queria ter um carro sem poder, hoje eu posso, e o que eu mais priorizo é minha família estar bem, então, caminhar com Jesus é isso, eu fui pego pelo chacoalhão, e através da minha vida, que eu possa alcançar outros, e eu vi nas perguntas, como hoje eu consigo evangelizar, muitas vezes eu nem preciso abrir a boca, eles já me conheciam do mundo, aí eles, nossa, você está assim, você mudou isso, então, isso é o caminhar, eu conheci Jesus através de um chacoalhão, eu lembro do, quando você encontrou o teu testemunho aqui, algo que me marcou, foi quando você estava na igreja, e você viu aquele homem de branco, conta aí um pouquinho, como é que foi essa experiência aí, eu estava eu e minha esposa, a gente, tem esse diagnóstico já, o Davi foi diagnosticado, a gente passou por todas as médicas, para vocês terem ideia, como estava sendo lá o tratamento, a Jéssica era acompanhada, pelo hospital particular, eu tinha, não, vou levar ele no melhor médico, vou pagar o que tem que ser possível, e o médico chegou para mim e falou assim, hoje seu filho tem que ir para o público, porque o particular não consegue atender o que ele vai ter, e aquilo ficou, eu falei, meu Deus, então, bate o desespero, a gente foi para o culto, num domingo, eu lembro até hoje, eu estava sentado na última cadeira assim, eu e a Jéssica, e começou o louvor, e tinha uma mulher de branco na nossa frente, e aí começou o louvor, o louvor, ela deu a volta na minha esposa, ajoelhou, colocou a mão na barriga dela, e começou a orar sobre línguas, e eu fiquei tudo assim, o pastor armou isso aí, não é possível, dentro da minha cabeça, só que eu não conseguia ver o rosto dela, eu só via algo branco, uma luz, uma luz, e ela pegou na barriga da Jéssica, e falou assim, o seu filho vai ser curado, e minha esposa começou a chorar, eu comecei a chorar assim, e eu falei para ela, falei para minha esposa, eu vou olhar essa mulher, eu vou ir falar com ela, e eu fiquei acompanhando, 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 ela sentou de costas, e eu nunca consegui ver o rosto dela, aí o pastor sempre tem aquela parte, quem foi a primeira vez que veio no culto, ela levantou, aí eu virei até minha cadeira, e eu falei para a Jéssica, Jéssica, eu vou ficar olhando ela, e minha esposa chorando, sem entender, pô, deu três minutos, aquela mulher desapareceu, e a partir daquilo, a gente começou a orar, que o milagre já estava feito, e o Davi, outra coisa, que foi muito marcante também, foi quando a gente chegou na sala do parto, eu estava esperando usar a touca, aquelas roupas, mas lá era só a parteira, ela falou, não, não precisa disso, ela falou assim, mas eu só preciso que a sala de cirurgia, esteja pronta para o seu filho, que saindo daqui, ele tem que operar, e, e eu falei, ok, aí eu fiquei o parto todo de joelho, meu filho nasceu, deu três minutos depois, ele desceu, e, nunca teve nada, foi um milagre de Deus, foi feito. Um milagre aí, aí Davizinho, e eu lembro, e eu lembro que tu falou, que tu chegou no pastor, tu perguntou, quem que era aquele pastor, quem que é esse daí, fala para mim, eu nem sei, nunca nem vi, Felipe, Jesus, e a partir daquilo, eu falei para Jesus, ó, eu entrego a minha vida, eu vou ser fiel, vou ser dizimista, e eu e minha casa, até o final da minha vida, serviremos ao Senhor, vou errar, como todo mundo erra, mas me esforçarei para entregar a minha vida, e a partir daquilo, foi a minha mudança, eu entrei num curso de batismo, e eu me converti, logo, logo um mês, ou dois meses, do que o Davi nasceu. E talvez você está aqui, nessa noite, você acha que, milagres não existem, você tem dificuldade, talvez você é incrédulo, aqui o milagre aqui, Deus, é um Deus de milagres, a questão é se você quer andar, debaixo dessa atmosfera, dessa, do sobrenatural de Deus, se você, for para ele, você vai viver milagre, todo dia, em nome de Jesus, amém? E, o Sampaio falou um pouco, como é que você evangeliza, no futebol, Nina? Assim, é, sendo bem aberta, assim, com vocês, é meio complicado, porque, às vezes, eu não sinto, tanto a liberdade, assim, mas, as oportunidades que eu tenho, eu convido para vir, para a célula, para o culto, agora, graças a Deus, temos essa ferramenta, cultos e atletas, queria agradecer ao Pastor Léo, também, porque é uma ferramenta super importante, e, assim, acho que, nada melhor como o nosso, o nosso comportamento, né? Eu acho que, eu tento dar o maior exemplo, assim, de vida com o Senhor, de como ser, e, claro, a gente erra, a gente peca, mas, eu acredito que, a minha forma, ainda, é mostrar, o meu jeito de ser, a minha fé, no campo, de quando, a gente está, dando tudo errado, quando a gente está perdendo, botar um louvor no hotel, chamar todo mundo, para estar presente, então, assim, trazer essas meninas mais para perto, mostrar o amor de Jesus, mostrar que ele tem poder, mostrar que o caminho dele é leve, que não precisamos passar por momentos difíceis, festas, entre outros, para mostrar que o amor de Jesus é esse, é a verdade, então, eu creio que a base, o seu, o culto dos atletas, a minha cela e o meu comportamento, é a maior forma de evangelizar, no meio do futebol. E aí, quer falar mais um pouco, meu amigo? Não é? O seu pai vai pregar, o que Jesus, representa para vocês? Pô, é até difícil falar, né? Mas, Jesus hoje, é o primordial na minha vida, né? Eu acordo, já, com vontade de orar, eu já acordo, expressando, sentimento de agradecimento, Jesus é leve, não é um fardo, a gente, como é atleta, carrega essa vida, tem sempre uma imagem que, que é mais difícil, mas, só para avisar, seja você atleta, seja você um trabalhador, Jesus está te esperando, de braços abertos, com os seus erros, com as suas falhas, e ele quer te consertar, como tenta me consertar, eu e minha família, todo dia. e que vocês, possam ter um coração aberto a ele, vá no quarto, se ajoelhe, comece esse ano, com um propósito, que Jesus vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha, e, louvo a Deus, pela vida de todo mundo, pela sua vida, Léo, e que, através do futebol, que através de outros esportes, através do seu trabalho, a gente possa alcançar mais vidas para Jesus, e, isso é o mais importante. Amém. Como eu disse antes, eu acredito que é o meu refúgio, é onde eu me sinto bem, é onde eu tenho a minha maior liberdade, como ele disse, eu acordo, querendo falar com ele, conversar com ele, contar a minha vida, é onde eu me sinto mais segura, é onde eu quero poder apresentar ele para todas as minhas amigas, todas as pessoas que eu tenho possibilidade, porque o amor que ele traz para a gente é algo surreal, o cuidado é surreal, a leveza é surreal, e não tem como expressar o que ele fez na minha vida, como ele me transformou, porque, sem o amor dele, sem a certeza que eu tenho hoje, que eu sou filha dele, eu acho que eu não estaria aqui, eu estaria em outro lugar, então, ele é meu tudo, meu viver, e como ele disse, Jesus está de braços abertos para te receber, ele entende seus pecados, ele te transforma, ele te faz viver uma vida com muito amor e leveza, então, eu espero que quem não teve a oportunidade, tenha a oportunidade de viver essa vida com Jesus, porque, independente da situação que você esteja, independente da maior dificuldade que você esteja, ele nunca vai sair do seu lado, ele nunca vai deixar de te abençoar, claro que, ele conserta, ele crucifica, enfim, é muito bom viver essa vida com Jesus, eu amo ele. Amém, você pode aplaudir nosso convidado, nessa noite. Se você assistiu a esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal, nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida, assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal, e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus, conte conosco, estamos juntos. e desfrute de muita coisa